A ESMAC, em parceria com a Secretaria de Cultura, promoveu o primeiro festival de paródias do programa Pró-Jovem, que tem como objetivo principal provocar uma reflexão e mudança de atitudes nos 30 coletivos, desenvolvendo o espírito crítico e criativo de questões do cotidiano. O que vocês acham de ter essa oportunidade de estar participando desse festival de paródias? Muito boa! Por quê? Porque está todo mundo reunido e cada um, cada craje, está apresentando uma música. Assim, vocês tiveram que preparar paródias, foi difícil? Não, foi fácil, porque todo mundo colaborou e todo mundo ia saber a música de cor. Aí pode ser, ó, é a melhor coisa que pode acontecer, acho que todo mundo que tem essa oportunidade tem que aproveitar. Eu acho bom porque a gente aprende coisas que o mundo não ensina, a gente aprende não usar droga, tem pessoas que entram viciadas e vou dar a minha conselheira, a Tamires, e ela ensina muito a gente não usar mais droga, falar que não é... ensinar as coisas certas para a gente, caminho certo que se deve andar. Os jovens fizeram suas paródias conforme a proposta metodológica do Pró-Jovem, como drogas, meio ambiente, saúde, esporte, lazer, cultura e trabalho. As letras foram criadas nos CRAs, auxiliados pelos orientadores de cada coletivo. É, é o primeiro festival de paródia que a SMAC faz com todos os 30 grupos de adolescentes da SMAC, do Pró-Jovem, e é uma grande promoção porque a gente está juntando, unindo todos os grupos, acabar com essa rivalidade de bairros, vizinhos, e isso é muito bom fazer essa integração. E com isso eles vão estar aprendendo mais e compartilhando mais dessa aprendizagem. Eles treinaram, né, a gente tem que agradecer muito à Secretaria de Cultura por ser nossa parceira nesse evento, e todos os 30 grupos treinaram muito e estão se preparando para esse primeiro festival, valendo um troféu, né, do primeiro, segundo, terceiro colocado, e no próximo festival os prêmios vão ser melhores ainda, como viagem e passeios. Os grandes destaques do evento gostaram da iniciativa de aproximar os coletivos, possibilitando a troca de experiência. O que você acha dessa iniciativa do Pró-Jovem, sim, pela SMAC, de estar reunindo todos os coletivos para ter essa interação? Eu acho super válida, porque além do projeto precisar de ser divulgado, é um movimento de integração e de socialização do adolescente, né, que um dos pilares do programa é justamente esse, é o despertar para a cidadania, a socialização. Então, a iniciativa, desculpa, para mim foi perfeita, a ideia, ótima. Você acha que é assim, a troca de experiência é válida? Com certeza, além de despertar para a criatividade, né, dos adolescentes que foram os compositores da paródia, assim, um desafio, e também é para evitar esses conflitos existentes entre os bairros, e, às vezes, um tem rivalidade com o outro, aí um momento desse quebra esses tabus e fortalece a juventude. Você não me leva a nada Tem isso, eu não me leva a nada A droga é o ativado Por aqui eu vou falar A droga é o ativado A droga é o ativado A droga é o ativado É um movimento importante E vem pra ajudar A droga é o ativado E não é a droga Pra tomar a pressão É o ativado A droga é o ativado